Transcrição e Legendas Pedro Negri Olá, alunos do sétimo ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou o professor Rodrigo Ribeiro, ministrante deste componente. A nossa aula de número 74 tem como objeto de conhecimento a variação linguística. E aí, como detalhamento, nós temos a linguagem, a norma padrão, variação linguística, preconceitos linguísticos, linguagem coloquial e regionalismo. Vamos ver, então, o que é essa variação da nossa língua. Muito bem, gente. Para nós começarmos a falar de variação linguística, é necessário nós termos em mente algumas situações. Então, a primeira delas, olha só. As línguas no mundo, elas não são homogêneas. Eu acho que isso aí já é bem claro para a gente. Elas não são iguais, elas não se aproximam por um determinado elemento. Elas são bem diferentes. Nós já vimos aqui em outras aulas, por exemplo, a língua portuguesa, a língua inglesa, a língua espanhola, a língua brasileira de sinais. Enfim, nós temos várias formas de linguagem e de línguas que não são iguais. Mas cada uma tem a sua particularidade. Primeira coisa que nós precisamos saber quando nós estamos falando, então, de variação linguística. Nós vamos ter aí, pelo mundo afora, várias formas de línguas. Ok? Vamos continuar. Ou seja, elas apresentam grande diversidade interna. A própria língua, né? A própria língua, ela vai ter aí, seja a língua espanhola, a língua portuguesa, a língua inglesa, ela vai ter uma diversidade interna. Dentro dessa mesma língua, ela vai ter uma diversidade. Por exemplo, a língua portuguesa, né? Nós temos outros países que falam a língua portuguesa, mas é diferente do que nós falamos brasileiros. Nós brasileiros falamos. Nós temos uma... temos características próprias da nossa língua brasileira, que eu acho, inclusive, já poderia até ser uma língua brasileira e não língua portuguesa. Porque nós temos uma característica muito própria nossa, né? De falar. Nossa língua, ela é bem... ela é bem diversa dentro do nosso país, dentro do Brasil. Certo? Continuando. A língua portuguesa, assim como todas as outras, também segue essa lógica. É isso que eu acabei de falar pra vocês, né? Assim como as outras línguas, a língua brasileira não foge a essa regra, tá? Ela não é, então, homogênea também. A gente vai ter aí vários fatores, vários fatores muito particulares da nossa língua portuguesa também. Continuando. Nós vamos ver, então, agora a variação linguística. Já sabemos, então, aí que as línguas não são homogêneas, né? Elas têm a diversidade ali entre elas e a própria língua portuguesa também vai seguir essa lógica. Então, o que é a variação linguística, professor? Olha só. Nós temos diferentes usos de uma língua, né? Uma mesma língua, nós temos uma variação dentro dela, tá bom? Vamos continuar. Nós vamos ter, então, aí, ó, diferenças sistemáticas de que podem ocorrer em vários aspectos de uma língua. Ou seja, dentro de uma mesma língua, a gente vai ter aí um sistema, né? Ela vai se organizar de forma diferente e vai ter as suas diferenças dentro dessa mesma língua. Ou seja, eu vou ter diferentes usos para uma mesma língua, né? Vou ter aí uma forma de organização diferente também para uma mesma língua. Nós vamos escutar agora a pronúncia da palavra minha irmã, certo? A palavra não, né? Aí duas palavras. Minha irmã, certo? Nós vamos ver, então, uma mesma, né? As duas mesmas palavras sendo faladas por falantes da língua portuguesa aqui no Brasil. Vamos lá? Muito bem, nós vimos, então, aí três formas, né? Que brasileiros pronunciaram essas duas palavras. Minha irmã. E vejam que o irmã, né? A palavra irmã, ela teve aí uma forma diferente de ser pronunciada, né? Eu pronuncio, por exemplo, minha irmã, né? Puxando o ir aí, ó. Irmã. Se tivermos outra pronúncia, minha irmã, né? Uma pessoa que é já mais ali do interior, de outras cidades brasileiras. E tivemos uma outra pronúncia, né? Que é o minha irmã aí, mas juntando quase que as vogais. Então, temos uma mesma forma de falar, né? Temos diferentes formas de falar para uma mesma palavra. Então, vejam como há essa variação linguística dentro da nossa língua portuguesa. Exemplificando o que eu acabei de falar para vocês. Que dentro de uma mesma língua, nós vamos ter uma diversidade, então, grande aí de falantes. Certo? Nós vamos continuar falando de variação linguística, agora trazendo algumas diferenças, né? Dentro da nossa língua. Olha só. Primeira delas, então, é a diferença lexical, né? Então, quando observamos que o mesmo objeto ou situação pode ser expresso por palavras diferentes. Observem aí, então, essas duas imagens que nós temos, né? O que é do léxico? É da forma, da escrita, né? Que nós vamos ter. Então, quando a gente observa aí... Isso, gente. Essa diferença é dentro da nossa língua, tá bom? Diferenças lexicais que nós encontramos dentro da língua portuguesa. Aí, no caso, nós vamos ter a variação linguística a partir dessas diferenças, tá? Então, olha só. Quando observamos que o mesmo objeto ou situação pode ser expresso por palavras diferentes. Então, no mesmo país, eu vou ter, então, um objeto, né? Ou aí uma situação, um animal sendo chamado de forma diferente, né? Em diferentes localidades dentro do mesmo país. Por exemplo, na imagem 1, como é que vocês chamam aí, né? Na cidade de vocês, onde vocês residem, é esse... Eu não posso chamar de inseto? Agora fiquei na dúvida. Mas, enfim, este... Vamos falar o bichinho, né? Esse bichinho que tá aí na tela pra vocês. Então, nós temos no Brasil as pessoas chamando de libélula, as pessoas chamando de jacina e as pessoas chamando de bisigo. Eu chamo jacinta. Não sei da onde, mas desde criança eu fui ensinado assim, né? Que é uma jacinta. E aí a gente vê que tem jacina aqui presente também. Olha só, eu já tava falando errado, então, né? Jacina. Mas é a minha forma de falar também, jacinta, tá? Temos também aqui a segunda... Vocês devem, né, conhecer bastante aí essa ação. A número 2. Como é que vocês falam aí na cidade de vocês? Limpar o peixe ou tratar o peixe? Eu conheço como tratar o peixe, né? Vamos tratar o peixe? Tem gente que fala aí, vai limpar o peixe. Aqui na nossa região não é muito comum a gente ouvir isso. A gente ouve mais o quê? O tratar o peixe, né? Que é aí um sinônimo de também limpar um peixe, certo? Vamos ver outra diferença dentro da nossa variação linguística, né? Vimos a variação oxical, agora nós vamos ver a variação semântica, ou seja, a variação de sentido. Quando uma mesma palavra é usada com significados totalmente diferentes, tá? Então, é uma mesma palavra, só que ela vai ter significados, ou seja, vai ter sentidos diferentes. Por exemplo, aqui nós temos essas duas... Aqui, ó, vou colocar uma setinha pra vocês e aqui também, né? Nós temos essas duas imagens primeiras. Como é que nós chamamos essas imagens? Então, a canjica, ó, a canjica pode ser chamada aí o mingau de milho branco, né? Ou aqui, o mingau de milho amarelo, em diferentes localidades do Brasil. Eu, por exemplo, chamo aqui, né? Esse mingau de milho branco de munguzá. Tá? Então, o mingau de milho, o munguzá é o mingau de milho branco pra mim. E a canjica, realmente, é o mingau de... do milho amarelo, né? Quando ele é trituradinho e tal, e faz tipo uma... um mingau ali, né? De milho. Então, aí eu chamo canjica também. Mas tem gente, né? Em determinados lugares do Brasil que chama canjica o mingau de milho branco, certo? E pupunha, né? Aqui já são as nossas duas imagens de baixo. Pupunha. Esse fruto aqui, então, que a gente come ali, né? Um descasca que é cozido com café preto. Olha só, chega, deu até fome agora. Eu amo comer pupunha. Então, temos a pupunha. E temos aqui o palmito, que as pessoas chamam também de pupunha, né? O palmito de pupunha. Então, uma mesma palavra servindo aí, então, é usada, no caso, né? Para elementos diferentes, como a canjica e a pupunha, né? Diferências semânticas. Certo, pessoal? Muito bem. Nós vamos ver, então, agora a variação de natureza geográfica. Isso que eu acabei de falar para vocês. Essa variação, ela vai ocorrer aí, né? No espaço geográfico, no norte é falado de uma forma, no sudeste é falado de outra forma, né? É um mesmo elemento. Então, os falantes de qualquer língua natural estão localizados num determinado espaço geográfico. No caso do português, podemos dizer que brasileiros do norte, do nordeste, do sudeste, do centro-oeste e do sul não utilizam o português exatamente do mesmo jeito, que eu acabei de falar para vocês, né? Temos aí os brasileiros distribuídos na região norte, nordeste, sudeste, centro-oeste e no sul mas o português é utilizado de forma diferente, né? Não é do mesmo jeito. Nós temos palavras que são utilizadas no sul de uma forma, no centro-oeste de outra forma, no nordeste de outra forma temos então essa variedade de natureza geográfica, essa variação linguística de natureza geográfica. Vamos ver um exemplo então agora do mapa do Brasil aí das palavras macaxeira, mandioca e aipim, né? Então, muita gente diz assim, ah, mas isso aqui é chamado de macaxeira, né? Ah, não, mas é mandioca. Aqui nós sabemos que a macaxeira, a mandioca, qual é a diferença, né? Dela. E tem também o aipim, né? Ah, mas isso aí que tu tá comendo na macaxeira é aipim. Então, os mapas aqui, os nossos mapas, eles trazem aqui o percentual de como que em cada canto do Brasil aí é falado. Por exemplo, a palavra macaxeira. Aonde que a palavra macaxeira é mais falada? Então, quase na região norte toda, né? Olha só. Aparecendo aqui quase na região norte toda. Então, no Amazonas, ó, tá de 75% aqui, né? É onde é mais forte aí a utilização do termo macaxeira. No norte em si, né? Nós temos aqui, ó, os outros estados da federação, também todos em verde escuro, que são chamados de macaxeira, né? Nós temos, então, aí a palavra macaxeira forte na região norte, tá bom? Mandioca. Onde é que nós ouvimos bastante aí, então, o termo mandioca? Mais ou menos aqui na região central do Brasil, né? Do nosso mapa. Nós temos aqui 75% falando mandioca, mas nessas regiões onde o mapinha está mais vermelho, né? Onde está um vermelho mais clarinho também aqui, que é 50%, 75%. Também nós falamos, então, a palavra mandioca, ok? E aipim, professor? Onde é que nós falamos, onde é que nós ouvimos, né? Esse termo aipim, aqui, né? A região sul e sudeste. Me corrija se eu estiver errado, mas eu acho que é mais ou menos isso aqui, né? É. Nós temos aí o termo aipim sendo utilizado com, né? Onde tem o laranja aqui bem forte, ó, 75%. Aqui no laranjinha mais claro, de 50% a 75% também. Então, vejam que é o mesmo mapa do Brasil, só que dentro aqui da nossa, né? Está aqui a palavra aipim. Dentro do nosso país, nós temos o mesmo elemento ali, o mesmo tubérculo, sendo chamado, sendo pronunciado de formas diferentes. Ok, pessoal? Então, é um exemplo bem claro, né? Desse termo aí da palavra mandioca, macaxeira e aipim como uma variação geográfica region... É, uma variação linguística geográfica, certo? Muito bem. Acho que ficou bem claro, então, agora aí, essa questão da nossa variação, né? A variação geográfica. Nós vamos ver agora um outro tipo de variação, que é a variação de situação de comunicação. O que significa isso, professor? Acompanhem comigo. É uma variação que ela vai, né? Vai acontecer conforme a situação de comunicação que você se encontra, certo? E isso acontece conosco diariamente, né? Quando nós estamos em situações de comunicação diferentes, quando eu vou me comunicar, né? Em situações diferentes. E aí, eu trago para vocês esse quadro, onde tem a formalidade versus a informalidade, né? Tá aqui em azul para a gente, ó. A formalidade versus a informalidade. Então, vamos lá. Quando é que eu utilizo, né? Então, aí, a linguagem formal e a linguagem informal. Lembrando que a formalidade e a informalidade são situações, né? De comunicação que nós encontramos aí dentro da nossa variação, tá? Então, português, brasileiro, informal. Bilhete para a namorada, né? Oi, Bia. Seguinte. A gente combinou de ir no cinema amanhã. Sessão da tarde. Não vai dar. Me esqueci que tem uma prova no colégio. E se eu não estudar, minha velha me pega pelo pé. Eu, hein? Tô fora. Você me entende. Beijocas, Pedrão. Então, temos uma linguagem aí mais informal, né? Uma conversa entre namorados. É o português brasileiro informal, certo? Quando é que eu tenho, então, aí o português brasileiro formal? Uma carta para o patrão. Senhor gerente, terei que faltar amanhã ao trabalho em razão de uma prova bem difícil no colégio. Precisarei estudar, pois se eu for mal nessa prova, minha mãe vai ficar muito nervosa. Espero que o senhor compreenda a minha situação e que me desculpe. Atenciosamente, Pedro. Olha só. Aqui, para a namorada, ele se intitula como Pedrão. E para o seu chefe, ele se intitula como Pedro. Ou seja, é a mesma pessoa escrevendo as duas mensagens, só que uma no português informal e a outra no português formal, certo? A mesma pessoa escrevendo aí as duas mensagens, né? Só que um para com a namorada, né? Mandando para a namorada. Ele vai escrever de uma forma mais informal, né? Do dia a dia, uma linguagem do dia a dia. E já para o gerente, né? Para o seu patrão, ele vai escrever de uma forma formal, né? Vai colocar uma formalidade ali para o seu patrão, ok? A mesma pessoa com linguagem diferente. Por quê? Porque o Pedro estava numa situação, ó... Numa situação de comunicação diferente, né? Ele tinha duas formas, então, de se comunicar. Uma mais formal e a outra mais informal, tá bom? Então, ele estava diante de situações de comunicação diferentes e para cada tipo de situação de comunicação, ele utilizou uma determinada linguagem. Mais uma forma, então, de variação linguística dentro da nossa língua portuguesa, certo? Nós vamos ver, então, agora a norma padrão, né? A norma padrão e o preconceito linguístico. Quando a gente fala de norma padrão, nós estamos falando, gente, né? Diz assim, tem que escrever um texto conforme a norma padrão da língua portuguesa. Então, o que é essa norma padrão? É um modelo convencional estipulado por gramáticos, ou seja, estudiosos da língua. Ela segue os preceitos da transformação da língua por meio de seus falantes e, por isso, é sempre atualizada, tá? Então, a norma padrão, ela vai ser sempre atualizada. Dessa forma, a norma padrão é ensinada nas escolas e cobrada nas provas, cobradas em provas. Além disso, quem segue a norma padrão nem sempre é considerado como falante culto e vice-versa. Olha só, a norma padrão nada mais é que a forma correta de se escrever, segundo a gramática, né? Com a correta pontuação, com os corretos acentos, com a concordância verbal, concordância nominal, né? Com coerência, coesão. Nós temos aí a norma padrão seguindo esse fluxo, tá? Mas olha só o que tem aqui no nosso texto. Que nem sempre quem segue a norma padrão é considerado como falante culto ou vice-versa, né? Ou seja, eu posso só escrever de uma forma correta dentro da norma padrão, mas não ser culto, não ter uma boa leitura, né? E aí nós vamos falar, então, de preconceito linguístico já voltado para esse tema. E o que seria o preconceito linguístico, professor? É uma forma de discriminação social que consiste em julgar o indivíduo pela forma como ele se comunica, seja oralmente, seja por escrito. O parâmetro desse julgamento é a chamada norma culta. Quanto mais distante dela, mais estigmatizado é o falante. O que isso quer dizer? Quanto menos a pessoa souber, então, ela escrever de uma forma correta, que a gente chama ali da norma culta, ela vai sofrer, então, esse preconceito. E esse preconceito pode ser de forma social, que eu vou julgar o indivíduo ali pela forma como ele se comunica, oral ou por escrito. Quantas vezes nós não encontramos pessoas que julgam os falantes ou quem está escrevendo por escrever uma palavra errada, por falar de forma errada, e nós julgamos essas pessoas. E isso chama-se preconceito linguístico. A gente não sabe até onde aquela pessoa estudou, qual o nível de conhecimento que ela teve para eu julgar, para eu ter esse preconceito com essa pessoa. É igual quando a gente começa o curso de letras, língua portuguesa, e a gente se depara com algumas pessoas falando, utiliza palavras que não são corretas, segundo a gramática. E aí as pessoas já se acham no direito de corrigir. E o certo não é esse, o certo é o quê? Você, de repente, ali, ouviu aquela palavra errada, você repete a palavra de uma forma certa, lógico, se você também souber qual é a forma correta. Então você pronuncia a forma correta daquela palavra, e aí a pessoa já entende que aquela palavra deve ser dessa forma. Ok, pessoal? Então é mais ou menos nesse sentido aí o nosso preconceito linguístico. Acontece também com gente que vem de outras localidades, vem para o Amazonas, e a gente começa a ter um certo preconceito com a forma que aquela pessoa fala. Ou nós, amazonenses, quando vamos para fora do estado, as pessoas podem ter esse tipo de preconceito também com termos que nós falamos, e é comum aqui na nossa região, e não é comum para as pessoas de fora. Isso acontece também com o sotaque. Mas aí já é, com pessoas de outro estado, a gente já tem um outro termo que é chamado xenofobia. Nesse caso, nós estamos falando do preconceito linguístico, que é daquelas pessoas que estão distante ali da norma culta, ou falam ou escrevem distante da norma culta e sofrem esse tipo de preconceito, tá bom? Vamos dar uma olhadinha aí no aprender juntos que eu trouxe para vocês, tá? Olha só, acompanhem comigo. O que é, então, esse aprender juntos, né? Nós vamos ver uma questão com algumas afirmativas em que vocês vão acompanhar aí se é falso ou verdadeiro sobre as variações linguísticas, tá? Primeiro delas, então, informe se é verdadeiro ou falso o que se afirma sobre o tratamento da variação linguística no ensino da língua portuguesa, ok? Então vamos lá. A fim de combater o preconceito linguístico, é preciso que as aulas de língua portuguesa viabilizem a compreensão de que a defesa de uma única variedade linguística como correta não conta com respaldo científico. Então será que essa informação ela é verdadeira ou falsa? Vamos continuar. Dessa forma, as variantes nós fez e nós fizemos representam em relação ao seu potencial comunicativo formas linguísticas igualmente legítimas e, dependendo do contexto de uso, adequadas, né? Vamos já dar uma verificada se procede. Uma vez que a maioria dos gêneros textuais falados e escritos exige o emprego da norma padrão, a gramática normativa deve ser concebida como o componente mais essencial da língua portuguesa. Será, gente, que a gramática tem que ser o mais essencial? Nesse sentido, o ensino dessa gramática revela-se indispensável para assegurar que os alunos se expressem com clareza e correção bem como para promover a manutenção do português padrão língua oficial e patrimônio linguístico do Brasil. Vamos para a próxima. Dada a complexidade dos fenômenos de variação linguística recomenda-se que, na educação básica apenas uma unidade letiva seja dedicada ao assunto momento em que se deve explorar prioritariamente a variação fonético-fonológica identificada, por exemplo, pela diversidade de sotaques brasileiros e variação lexical revelada pelo uso de palavras distintas para nomear uma mesma entidade. Bom, vamos voltar, então, lá à nossa primeira. Na primeira afirmação, então, nós temos uma reflexão sobre a perspectiva moderna e inclusiva do ensino de língua portuguesa. Então, reconhecendo a legitimidade de diferentes variantes linguísticas e combatendo o preconceito linguístico. Essa afirmação, essa afirmativa, então, aí, ela enfatiza a importância de nós entendermos que não há uma única forma correta de falar ou escrever e que a legitimidade das formas linguísticas depende do contexto de uso. Muito bem, então, a primeira aqui, ela é verdadeira, né? É uma afirmação verdadeira, ok? A número dois, né? Ah, desculpa, a segunda É uma afirmação que tem um enfoque tradicional, que valoriza, então, excessivamente a norma padrão em detrimento, ao invés das variações linguísticas. Embora o ensino da gramática normativa seja importante, a ênfase excessiva na norma padrão, ela vai desvalorizar a riqueza da variação linguística, né? E contribuir para o preconceito linguístico. Então, essa visão, ela pode ser considerada inadequada no contexto de um ensino da língua que preze pela inclusão e valorização de diversas formas de expressão linguística. Então, a gramática, ela não é a única forma, tá, gente? Eu vou colocar aqui como falso. Ela não é a única forma, né? Nós temos aí as variações linguísticas, o que acontece, a nossa língua é viva, né? Então, a gramática, ela não é a única forma que a gente vai ter, então, aí do ensino, né? De língua portuguesa. E a última, né? A terceira afirmação. Essa afirmação, ela vai subestimar a importância da variação linguística ao sugerir que apenas uma unidade letiva é suficiente para abordar o tema. Dada a importância e a complexidade da variação linguística, é fundamental que este tema seja tratado de forma contínua e integrada ao longo do currículo e não de maneira isolada. Ou seja, né? Apenas uma, um componente ali, né? Apenas uma unidade letiva vai ser suficiente para ser trabalhado, né? De forma isolada e superficial. Então, portanto, essa informação, ela é falsa, tá bom? E é isso, né? Trouxe aí essas três afirmativas para a gente olhar, né? Para dar uma estudada sobre a questão da variação linguística. Espero que vocês tenham, então, prestado atenção, né? E tenham gostado dessa aula sobre variação linguística. Eu vou ficando por aqui e a gente volta numa próxima oportunidade. Até lá. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri